Para começar, então, todo mundo de pé, a gente vai imaginar guardar a roupa bem piratando. Mas é tão grande, tão grande, que a gente tem que estar tanto para jogar as coisas meio. Mas a gente vai gravar assim, ó, pega o meio da roupa. Vai lá, 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 vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aprenderam? Sim? E o que a gente vai gravar? Coisa que a gente precisa para a aula de balé. Vocês sabem tudo que a gente precisa? Sim? Então, fala para mim. Rebeca, o que a galera usa para a aula de balé? O sapatinho. O sapatinho é importante? Sim, né? Então, vamos pegar essa partilha. Tá? Cliquei. Chegou. Logra dentro da partilha. E agora, o que mais a gente precisa? Um vestido de bailarina. E o sapatinho pode pegar, então, uma outra roupa, né? Vai ser o quê? Uma calça. Tem uma parecida? Então, vamos lá. Preparou? Um, dois, três e... Pum! Nós vamos colocar a meia calça e o vestido. E o Gustavo, agora, a calça com o dedo. Então, vamos pegar lá no postinho. Colocar a meia calça em cima. E a calça com o dedo. Lá pelo pé. Colocou? Colocou? Sim. Agora, vamos colocar a meia calça. A gente vai colocar o vestido. Pega a meia calça. Um braço. Um braço. Um braço. Prontos? Que mais calça? Ó. Um braço. Um braço. O cabelo é a Swiapira. Vamos parar o Swiapira primeiro? Então, abri o pé. Pegava o coído. Coloca no pé. Amado, coloca certinho. Passava toda a noite. Comente. Coloca no pé. Amado, coloca certinho. E agora o cabelo? Sim, então no caso, pode pegar as coisas de cabelo, pente, gel, a gente vai usar o quê? Gelo, gosso. Então, é importante usar o pente, o gel, não é? O latim, desligar. Vamos pegar o pente, o pente lá. E a unha caminhada. São prontos? Vamos fazer um pouquinho, não é? Então, eu vou saltar, fazendo pose número um. Baralhinhos e baralhinhas para saltar, o que vamos fazer? Ligue. E vamos saltar, assim? Não? Tem que esticar a perna e apontar os pés. Apontar os pés, não é? Está vendo que tem duas bolinhas? Então, vamos fazer a pose número dois. Pose número dois. Os pés ficam longe. E as mãos? As mãos? Longe também. Florzinha número um. Bolinha número dois. Florzinha número um. Clique aqui. Lembra pose número três. Lembra lá? Mais uma vez. O pé no pé no pé no pé. Três. Dois. Três. E dá um palco ligado aqui no meio do outro pé, ó. Isso. E o braço, além do braço do outro pé. Isso. Dá um alvo no pé. Calpanhar para fazer o mundo para lembrar. Calpanhar no meio do outro pé. E o braço faz a outra pé. Pode dar vontade. Isso. E o braço do outro pé. E o outro lado. Faz a outra pé. Faz a outra pé. Faz a outra pé. Faz a outra pé. Calpanhar no meio do outro pé. Isso. Muito bem. Agora o braço da frente e o outro lado. Isso. Isso. Muito bem, né? Todo mundo lembrou? Sim. Então, quando chegar na barriga roxa, vai fazer a flor do meu. Três. Bem alto. Agora o braço do salto. Isso. Número dois. Pode saltar. Salta para puxar. Isso. Agora. Salta para puxar. Isso mesmo. Pode preparar ele. Pode começar. Muito bem. Muito bem. Vem o pé. Faz a outra pé. Isso. E o braço do meu. Pode? Não? Então, ó. Todo mundo. Deixa eu ficar sério. Pé número 4. Uma na frente. E o outro lá. Atrás. Deixa eu ver. Eva. Isso. Precisa ser grandão. Não. Pode ser pequenininho, né? Para a gente não cair. Não desequilibrar. E o braço. A gente vai começar um lá em cima. E o outro do lado. O que está em cima é o atrás. Não. É na frente da? 10. Isso. Muito bem. Número 4. Tá bom? Foi a primeira linha. E no final. Após o número 4. Pode gostar. A aurina pode preparar. Muito bem. Ó. Esse é o meu orezinho. Quem vem com o pé? Não. Muito bem. Ó. Muito bem. Muito bem. Calcanhar. Ó. Beleza. Ó. É. Ó. É. Vai para o meu orezinho. Deixa eu ver. Ó. Calcanhar. Gruda. Não. Não. É. Não. É. É. Ó. Pode vir a erva. Isso. Número 1. Número 1. Número 2. Caliza o pique. Quem sabe? Não quer? Tá fazendo o pique. 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 Isso. E aí a gente vai passar aqui. É bem grande. Tu tu tu. Tu tu. Tu. Flie bem grande. O atrató. Tu tu tu. Flie bem grande. Para o armário. E fechou. Vamos até aí conosco? Isso. Isso. Vamos lá. Em cima, em cima, em baixo, em baixo, em cima, em cima, em baixo, em baixo, aí a gente vai apertar um X, pé de palhaço, um X, agora a coisa do pé, pé de palhaço, um X, pé de palhaço, um X, pé de palhaço, vamos para a música? Vamos lá. 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 Atenderam? A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. Ok, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Tito,ito,ito,ito baby, ship Tito,ito,ito baby, ship Tito,ito,ito baby, ship Tito,ito, do, condor Timo,anto! Aprouba! Um, dois, três, quatro, cinco, três, quatro, oito, 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 oito Senta. 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 Não pode. A última lá atrás. Braço bem. Grande. A mão no coração. E agora. Muito bem.